Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Cavaco na área e quanto tempo que eu não ponho a cara aqui pra nós trocar uma ideia e fazer um vlogzinho, né chat? Faz bastante tempo, né? Bom, galera, pessoal do YouTube, faz tempo que eu não venho aqui conversar com vocês, faz tempo que eu não faço um vlog, confesso que eu preciso de fazer mais isso aqui. Eu tenho muita vontade de fazer muita coisa nova, reformular o canal, mas vendo todo esse cenário do YouTube e essas coisas que acontecem no YouTube, que vocês sabem que acontece muita coisa ruim aqui no YouTube, são muito mais coisas negativas do que positivas, às vezes isso desanima um pouco em ter uma entrega maior aqui. Então hoje praticamente todo o conteúdo que tá saindo aqui no YouTube são retirados das lives. Lives que é algo maravilhoso de se fazer, algo prazerosíssimo de se fazer. Hoje, por exemplo, eu consigo passar 8, 10 horas fazendo live, mas eu não consigo passar 20 minutos gravando um vídeo, velho. Lógico que há exceções aqui no YouTube, mas muita coisa zoada tá acontecendo na plataforma, eu não sei porquê, eu não sei se o YouTube perdeu a mão disso aqui tudo, né? É triste porque eu comecei aqui no YouTube, tanto fazer vídeo quanto fazer live, foi aqui o início de tudo, né? Sou muito grato por isso, sou muito grato a ter mais de 200 mil inscritos que acompanham isso aqui de alguma forma. Mas hoje, galera, não hoje, na verdade, mas há alguns anos, na verdade há dois anos e pouco atrás, eu passei a fazer lives na Twitch, eu fazia lives aqui no YouTube, lives que me fizeram descobrir um novo mundo. É muito bom poder fazer live porque ler os comentários de um vídeo, por exemplo, é algo que até um tempo atrás realmente era divertido, né? Alguns, né? Não, a maioria. A maioria dos comentários são maravilhosos, né? Tem um outro comentário aí, mas que às vezes nem aparece pra vocês, vão pra caixa de spam, então não é pouco importa. Mas ler isso era legal, né? Saber que tinha alguém ali assistindo um vídeo, querendo interagir, isso era muito bom. E quando eu descobri as live streams, né? Que não é uma parada tão fácil de se fazer, requer equipamento, requer uma boa conexão, e bem no começo eu não tinha essa conexão, né? Mas aí com o passar do tempo eu fui melhorando a minha conexão com a internet, né? E passei a fazer live streams no YouTube e ter o contato direto com essa galera, ter essa proximidade com esse pessoal. Eu acho que isso trouxe vocês pra perto de mim e me levou mais ainda pra perto de vocês. A gente ter um contato muito gostoso, velho. É uma parada muito legal. Sei lá, velho, fazer live hoje pra mim é muito melhor do que fazer um vídeo, né? Como eu disse pra vocês, eu me sinto muito mais confortável fazendo aqui oito, dez horas de live stream do que vinte minutos de gravação, meia hora de gravação. Não é uma coisa que eu me sinto satisfeito mais hoje, né? Então, só que as lives aqui no YouTube vocês sabem que já foi provado, não tem jeito, lives no YouTube atrapalham o canal, né? Se o YouTube mudasse essa métrica, se o YouTube conseguisse de alguma maneira fazer isso funcionar aqui seria muito bom, mas infelizmente isso não funciona. E aí partimos para a Twitch, né? E aí na Twitch foi uma nova jornada, uma nova caminhada, né? E esse ano, né? Depois de longos, depois de dois anos intensos de live stream a gente alcançou lá cem mil, passamos de cem mil seguidores no Instagram, no Instagram, na Twitch, né? É uma casa que me acolheu bem, uma casa que me deu atenção, com uma staff maravilhosa, pessoas incríveis que trabalham e tentam fazer a Twitch funcionar. Só que a Twitch não é perfeita também, chat, né? A Twitch tem os seus problemas, a Twitch tem as suas limitações. E aí vão surgindo oportunidades, que nem um tempo atrás foi me dando a oportunidade na Cube, eu fiz alguns meses de lives lá na Cube, enfrentei problemas, mas resolvi os problemas, né? Então, né? Quando vai surgindo a dificuldade, você vai criando oportunidades para outras chegarem, e é o que aconteceu, né? A Twitch, ela tem os seus defeitos, isso é óbvio, né? E isso vai abrindo brecha para algumas outras chegarem, né? E aí fora a Cube tem a Nimo também, que também está chegando aí, porém, galera, né? Existem duas redes maravilhosas, gigantes, que é o Facebook Gaming, né? Que é o Facebook, mas é um derivado do Facebook, o Facebook Gaming e a Mixer, né? Que são duas plataformas que vêm fazendo frente a Twitch, né? E eu confesso, recebi proposta das duas, das duas plataformas, eu recebi a proposta da Mixer, recebi a proposta do Facebook, mas a proposta do Facebook é realmente incrível, Eu estou acreditando muito no projeto do Facebook, Facebook Gaming, na verdade, né? Vai ser um derivado, já tem o aplicativo separado, em breve vai ter o site, na verdade, quando você clica no fb.gg, você já vai para o Facebook Gaming, você não está assistindo a live no seu Facebook, você está assistindo no Facebook Gaming, né? E, cara, pelo que eu estou acompanhando e venho analisando, tem muitas novidades para saírem no Facebook E eu passo a ser o streamer do Facebook, então, inclusive, nesse momento é bem capaz, é bem provável que eu esteja ao vivo no Facebook, jogando algum jogo ruim, né? Que é o que eu gosto de jogar em live, mas são jogos que a galera acaba gostando, né? E, bom, se vocês quiserem acompanhar as lives, né? Eu sei que muita gente não gostava de assistir as lives na Twitch, que tinha um problema, blá, 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 né? As lives passam a ser agora no Facebook Gaming, né? Então, de coração, tomara que toda a minha galera da Twitch venha para o Facebook Gaming continuar acompanhando as lives, Como eu disse para vocês, o Facebook não me quer, ele nos quer, ele quer eu e quer vocês que acompanham as lives, tá? Nós somos um time, então é muito importante, né? Que não vá somente eu para o Facebook, mas que vocês venham comigo para a gente continuar fazendo aquela bagunça que a gente faz na Twitch A gente continuar fazendo no Facebook E você que não gostava de assistir as lives na Twitch, está aí a oportunidade, né? As lives passam a ser no Facebook Gaming, tá bom? Espero vocês! O que vocês acharam disso? Deixa aí nos comentários, tá? Eu quero agradecer a todo o pessoal da Twitch pelo carinho durante todo esse tempo Quero agradecer a todos os subs, que a gente passou de 100 subs na Twitch Então quero agradecer todo o carinho de vocês Espero poder contar com vocês no Facebook Gaming E galera, a proposta do Facebook Gaming é uma parada muito legal Eu acredito que essa plataforma, ela vai Talvez não fazer frente assim, de imediato Mas ela vai crescer muito E eu quero participar desse projeto, eu quero participar desse crescimento É um novo desafio na minha vida E eu vou aceitar e já aceitar e já estou no Facebook Gaming Tá bom? Galera, muito obrigado a todos vocês Eu vou ficando por aqui Forte abraço e é nóis! Valeu! Legenda Adriana Zanotto